Olá, estudantes do nono ano! Neste vídeo vamos falar sobre a dança. A dança é tão antiga como a própria humanidade. Já antigamente a gente via registros em cavernas, pinturas rupestres que mostram toda a evolução das sociedades sendo registrada e trabalhada através da dança. Ela possui diferentes tipos e classificações, desde as danças de salão, até as danças circulares, até as danças de rua, por exemplo, o funk e o break. Ela acompanha a evolução histórica de diferentes culturas. É muito fácil a gente perceber cada padrão de sociedade, cada estigma, cada preconceito que às vezes até é retratado através da dança. Ela está ligada ao trabalho, a festas e a religião. O homem antigo dançava os momentos solenes de sua vida. Então o que acontecia? A pessoa nascia, dançava. A pessoa morria, dançava. Tinha um casamento, uma festa, tinha a dança. Ela representava todos esses ciclos da vida da humanidade. Dançar era totalmente inseparável do cotidiano. A dança registrava a vida do homem e da sociedade. É uma arte que nasceu do entusiasmo e cresceu como expressão coletiva. As sociedades uniam-se e coletivamente expressavam a sua forma de viver, de trabalhar e de festejar. A gente vai acompanhar alguns slides que mostram essa evolução. Numa primeira imagem, então, as pinturas rupestres. Essas pinturas rupestres mostravam o imitar dos animais, uma forma de tentar adquirir para si a força e a energia desses animais. Muitas vezes, numa tentativa de domar essas espécies. A segunda imagem representa Shiva, um deus hindu. Ele mostrava, através da dança, a evolução dos ciclos de vida e de morte. Essa terceira imagem, a gente consegue acompanhar a evolução da dança para uma outra arte, o teatro. Então, foi através da evolução das práticas de dançar que a gente chegou numa outra forma de arte, que é o teatro. Aqui, a gente consegue visualizar duas formas básicas e expressivas. A evolução da dança enquanto balé para a dança moderna. Enquanto, num primeiro momento, eu tenho a postura rígida, aqueles movimentos mais engessados, mais fixos, a ponta dos pés, a bailarina sempre ereta. A gente evolui, através dos movimentos de Isadora Duncan, para uma dança de pés descalços, uma dança mais fluida, mais leve, uma energia mais fácil de ser trabalhada e que dá mais liberdade de movimentos para a dançarina, para o dançarino e para os bailarinos. A gente consegue observar bem nesses slides a liberdade de movimento, a fluidez. Então, toda aquela postura rígida, engessada do balé, ela evolui, gente, para o pé descalço, para o movimento leve, para o movimento fluido e que traz toda essa situação de evolução e fluidez da dança. E no Brasil, gente? Como que teve essa questão da dança no Brasil, propriamente dito? Nós tínhamos os índios, que foram os primeiros povos a habitar o Brasil. Nós tivemos os africanos, que foram trazidos para o Brasil. E os europeus colonizadores. Nesse caso mais específico, os portugueses. Cada um tinha sua cultura, cada um tinha sua forma de dançar. A dança brasileira, o ritmo brasileiro, ele é muito rico porque ele tem a mistura dessas diversas danças. Foi isso que promoveu toda a integração da nossa sociedade através da dança. Se em alguns momentos tinham questões mais quebradas, uma dificuldade maior, nesse movimento a dança une e integra os povos. Nesse vídeo, nós falamos sobre a dança. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!